Música 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 Caramba, é muito frio Pra mim que é frio É Quentinho É gostoso O clima aqui é Bem agradável Agradável tá demais Vamos lá pra trás O clima aqui é agradável até demais Muito agradável O meu gosto Tá doido O clima gelado é agradável A gente tá bem aqui Mais ou menos Música 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 Eu acho que deve estar... Olha a cachaça, velho! Boa! Nossa! Hum! 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 Não sei mesmo. Correia ou não faço mais nada? Não, dá. Não faço mais pra se correr. 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 Não, não, cara. O negócio é que a entrada é muito difícil. Tem informação. É. A entrada você tá fazendo aqui. Tem informação aqui não, tá vendo? É. Mas é bacana. Depois vocês fazem aí com os computadores. Não? Tem também até o topo. Não é? Não é? Não é? Lá não tá lá, mano. Não é? Não é? Vamos lá? Vamos lá. Pode ficar botar os animais espalhados aí no banheiro. eu sei que não. E a geladeira. Não falhada. O senhor tá cheiro. Tira a foto dele. Calma aí. Tira. Espera aí Gente Um lugar desse não Boa tarde Tchau, tchau. Tchau. Tchau.